Música Governo se la tolera vendedores ICAN e ITB se a tu muda falha e bafatin anterior Secretário de Estado, basunto toponímia na organização urbana a TETEN Governo se la tolera vendedores ICAN e ITB se a tu muda falha e bafatin anterior ICAN e ITB se a tu muda falha e bafatin anterior ICAN e ITB se a tu muda falha e bafatin anterior ICAN e intratulado ou de hala negocio que bafatin refere lá os mercados Música O governo tem que cumprir regras, cumprir ordem pública, mas o governo aplica. O governo tem que cumprir regras, cumprir regras e cumprir regras. O governo tem que cumprir regras, cumprir regras, cumprir regras e cumprir regras. O governo tem que cumprir regras, cumprir regras, cumprir regras e cumprir regras. O governo tem que cumprir regras, cumprir regras, cumprir regras e cumprir regras. O governo tem que cumprir regras, cumprir regras, cumprir regras e cumprir regras. A gente não muda, mas a gente não muda, mas a gente não muda. A gente muda para o mercado mais leu, mas a gente muda para o mercado de santana. A comunidade e a população que a gente consuma, a gente não tem suco, suco, bairro-bairro. Se a gente não muda para o mercado, a gente não muda para o mercado de santana, mas a gente não muda para o espaço público. A gente não muda para o mercado, mas a gente não muda para o mercado. O município dele organiza o mercado de turismo e o trabalho é muito importante. A gente não muda para o barril, mas a gente não muda para o mercado. A gente não muda para o mercado, mas a gente não muda para o mercado. A gente não muda para o mercado.